Que bagulho é louco rapaziada, quase meia noite a fêmea pedindo gala, fêmea de trinca, a fêmea tá doida, o que que eu fiz? Se liga, aqui tava o papelão dele, tá ligado? Então ele que tava fêmeando pra ela, ele está fêmeado, certo? Então agora é ela que vai caçar ele, ó, olha lá, ela tá doida atrás do bicho, olha lá, pedindo gala, hein, meia noite, mano. Só que só aí, vamos começar a mudar a medicação, a alimentação só em agosto, que tá muito frio rapaziada. Então não dá, mas ó, esse é o esquema, o papelão, nele, pra ele procurar ela, pra ele fêmear, fêmeou o macho, tanto faz pra trinca e coleira, tá? Fêmeou o macho, você inverte, coloca o papelão na fêmea, olha lá, que agora ele vai cantar pra ela e ela tá atrás dele, galera. Esse é o manejo, rapaziada, esse é o manejo. As coleiras tá, as cimenta tudo aí, ó, uma frente, vem na outra, que não é época de coleira. Olha lá, mano. É, com o Fertivite já era. Olha lá, ia lá bebendo água, fih, vai. Só sinais aí, ó. Ó, doida procurando. Olha lá, olha ele. Que é galá, tá pedindo galá no fundo, ó. Tá pedindo galá no fundo, ó. Ele queria galá.